Olá, no SNTV de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre discipulado, o que é exatamente isso e como podemos trabalhar com isso lá nas nossas igrejas. Inclusive a liderança da Igreja Adventista para a América do Sul acaba de decidir que este será um dos focos para 2013. Para saber um pouco mais sobre isso, conhecer um pouco melhor o discipulado, nós conversamos agora com o pastor Everon Donato, que é o líder de Ministério Pessoal para oito países da América do Sul. Pastor Everon, quais os motivos que levaram a Igreja a colocar o discipulado como um dos focos para 2013? A Igreja está preocupada com a retenção dos seus membros. Nos últimos anos nós temos visto um grande índice de apostasia e isso é preocupante e a Igreja deseja conservar os seus membros, mas não apenas conservar, a Igreja deseja desenvolver os seus membros. Por isso trabalhar uma proposta de discipulado para que os membros cresçam na sua fé cristã e também eles estejam mais organizados e também mais preparados para testemunhar de Cristo de uma maneira coerente, de uma maneira adequada. Pastor, e como é que vai funcionar na prática essa questão do discipulado? Porque como membros a gente já conhece bem a questão, por exemplo, dos pequenos grupos. Há alguma ligação entre pequenos grupos e discipulado ou não? E como é que a gente deve trabalhar, então, como discípulos? Para nós na América do Sul, discipulado é uma coisa bem simples. Na realidade, discipulado vem de discípulo e esse termo discípulo aparece no Novo Testamento, por exemplo, 250 vezes. O que nós queremos? Nós queremos que os nossos membros sejam verdadeiros discípulos, autênticos discípulos do Senhor Jesus. E discipulado na América do Sul vai funcionar sendo norteado por três palavras que vão definir as dimensões do nosso discipulado. As palavras são comunhão, relacionamento e missão. O que é que nós queremos? Que cada membro tenha uma experiência intensa de comunhão, de relacionamento e de missão na igreja. Para a comunhão, nós queremos que cada pessoa invista a primeira hora do seu dia com Deus. Para o relacionamento, nós queremos que cada membro participe de uma comunidade de amor. Para isso, nós temos o plano dos pequenos grupos. Por isso, tem uma relação direta, discipulado e pequenos grupos. E para a missão, nós queremos que cada um testemunhe de acordo com o seu dom espiritual. Ou seja, nem todos vão fazer a mesma coisa, mas nós queremos que eles explorem o uso dos seus dons espirituais para testemunhar de Cristo e, dessa maneira, cumprir a missão. Pastor, uma última pergunta. Há algum material? Vai ser produzido algum material para esse trabalho? Ou como é que o membro pode conseguir informações sobre isso na igreja local? Serão produzidos vários materiais para divulgar esse conceito de discipulado e torná-lo cada vez mais simples, mais fácil. Por exemplo, revistas. A revista Adventista está saindo uma edição especial. A revista do Ancião vai sair um artigo também sobre esse material. E para os novos conversos, nós estaremos produzindo uma gama de materiais para atendê-los, que é justamente os materiais do ciclo do discipulado. Então, os novos conversos vão entrar na igreja e já vão conhecer sobre esse processo discipulador a partir do momento em que ele vai ingressar em duas fases que vão ajudá-lo no amadurecimento. Essas fases vão ser desenvolvidas dentro da Escola Sabatina e também receberão o suporte dos pequenos grupos. Obrigada, Pastor, pela sua participação. Bom, a SNTV de hoje fica por aqui, mas lembre-se, você pode ter mais notícias e informações no portaladventista.org. Um grande abraço, a gente se vê!